Mas eu vou falar agora do dia da indústria. Hoje é dia da indústria, momento especial. Dia da indústria é uma data que a TV Cidade Verde quer lembrar de forma especial para homenagear aqueles que acreditam na força e no potencial de crescimento do Estado. Investimentos constantes em inovação e tecnologia trazem para o setor industrial piauiense um olhar de prosperidade, acreditando num futuro de sonhos realizados. Um coração que não para de bater. Faça chuva ou faça sol, há sempre uma fábrica produzindo riqueza no Piauí. A indústria é o terceiro setor em participação no Produto Interno Bruto do Piauí. Produziu 4 bilhões e 700 milhões de reais em 2015, segundo o levantamento mais recente do IBGE. Nos últimos 10 anos, o quadro evolutivo revela uma linha ascendente na geração de empregos e número de empresas industriais no Estado. Eram 24.631 postos de trabalho em 2006. Em 2015, quase 31 mil. A quantidade de empresas saltou de 2.315 para 2.762 no mesmo período. Nesses 10 anos, houve um crescimento de 19,3% no total de empresas da área industrial. Em termos de emprego também, o crescimento foi até superior à quantidade de empresas criadas nesse período de 2006 a 2015. O emprego subiu quase 25%. Matéria-prima transformada em produtos de ponta. A mais moderna fábrica de bicicletas das Américas fica na zona sul de Teresina. 45 mil metros quadrados de parque, para produzir de peças ao produto final. E uma impressionante capacidade de finalizar uma bike a cada 6 segundos. 1 milhão e 100 mil unidades por ano. É o resultado de um projeto arrojado, elaborado através de pesquisas e visitas a centros de produção ao redor do mundo. Inaugurada no ano 2000, a indústria não parou no tempo, mesmo estando à frente dos concorrentes. Cerca de 10 milhões de reais foram investidos nos últimos anos em tecnologia, maquinário e qualificação de pessoal, para atender o crescente nível de exigência do mercado. O mercado consumidor brasileiro está ficando cada vez mais exigente, gostando de consumir um produto que agregue valor e tecnologia no seu dia a dia. E a gente tem feito investimentos constantes. Nós temos feito grandes investimentos na nossa qualificação, porque nós precisamos de um profissional devidamente preparado, para que ele possa estar utilizando as novas tecnologias que são aplicadas no nosso dia a dia, aqui na produção das bicicletas. Esta é uma impressora 3D, um torno automático controlado por computador, responsável por produzir as peças que se desgastam ou quebram nas máquinas da fábrica de bicicletas. O equipamento é uma alternativa para a reposição em tempo hábil, já que os fabricantes dessas máquinas muitas vezes ficam em outros continentes. Essa habilidade de antever uma necessidade e agir é uma característica da indústria piauiense. Nunca a capacidade de se reinventar foi tão exercitada. O cenário econômico desafiador no final do ano de 2016 foi o impulso que moveu esta empresária a ousar. Havia demanda, mas a fábrica de beneficiamento de cereais, instalada há 25 anos em Teresina, não dava conta de atender. A empresa apostou na tecnologia, investiu mais de um milhão de reais em maquinários que otimizaram os processos de pesagem, secagem e armazenamento do arroz. A produção quase dobrou. Agora são 160 mil quilos de arroz processados por dia. E não sobra nada no pátio. A gente viu que com esse maquinário novo tivemos economia de escala e em função disso ganhamos eficiência e principalmente o investimento no maquinário trouxe um produto de melhor qualidade. A automatização dos processos de produção reduz cada vez mais o esforço físico dos operários, o que reflete na diminuição dos afastamentos por problemas de saúde. Ao contrário do que se pensa, as máquinas e softwares modernos não implicam em redução de empregos. Depois daqui, sempre a gente só está empregando. Nossos funcionários mudaram um pouco de funções devido a certas maquinárias não terem mais a necessidade. Mas nós conseguimos alocar em outros setores e hoje a gente busca qualificações melhores no profissional. É essa busca de técnicos que a gente está buscando. Aqui só cresceu o número de funcionários. A Federação das Indústrias do Piauí acompanha de perto esse avanço, estimulando a evolução tecnológica, o respeito ao meio ambiente e o bem-estar dos colaboradores. Um parceiro sempre atento aos desafios impostos aos industriais. A indústria piauiense hoje não deixa nada a desejar para ninguém. Nós temos hoje o evento de comunicação que é super rápido. Nós temos investidores com vontade de trabalhar. A nossa maior preocupação é com o escoamento da mercadoria. Então a gente tem que trabalhar agora nesse ângulo de exportar a nossa mercadoria. O nosso Estado não consome tudo que a gente produz. E uma maneira mais fácil de transportar essa mercadoria. O industrial nunca desiste de nada. Ele é um sonhador. Então a gente tem que continuar sonhando. A gente continua na luta, continua na guerra. E a gente gera emprego, a gente gera trabalho nesse Estado. As margens da BR-343, na zona rural de Teresina, operários finalizam os detalhes para o início das atividades da mais avançada fábrica do setor cerâmico vermelho do norte-nordeste do Brasil. O foco é a fabricação de telhas prensadas, uma habilidade transmitida de uma geração para outra na família deste visionário. Ele projetou um parque de 10 mil metros quadrados pronto para as adaptações que o mercado exigir. Foi visto que a gente está sempre inovando, sempre as coisas estão mudando, a exigência dos clientes também vai mudando. Então nós passamos a entender que nós tínhamos que fazer um galpão e um projeto que pudesse contemplar todas essas inovações que porventura venham a acontecer sem precisar demolir nenhuma obra ou mover muitos equipamentos. O futuro está presente na indústria piauiense. Investir no sonho é construir o progresso. Vale a pena. Nós é que temos que mudar o Brasil. Foi com esse pensamento e que nós acreditamos piamente no nosso trabalho e vamos continuar trabalhando para que a gente faça acontecer as coisas. Legenda Adriana Zanotto